Pra você que gosta de automobilismo, tá no ar mais uma edição do Primeiro Extint e hoje com título brasileiro. Pois é, tô aqui com o Nicolas Giafone, campeão nos Estados Unidos, começando a sua trajetória lá na USF Juniors. Conquistou o título e agora vem contar um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência e os próximos passos dele no automobilismo. Tudo bem, Nicolas? Tudo bom, Thiago, e você? Tudo certo também. Cara, que prazer te receber aqui como campeão. A gente sabia do teu esforço, da tua dedicação quando você deixou o país pra buscar esse sonho que não é fácil, que o seu pai conhece também todos os caminhos lá, inclusive as partes difíceis dele. Tô falando do Felipe Giafone. E você conseguiu dar o primeiro passo com excelência, conquistando o título logo na temporada de estreia. Te surpreendeu a adaptação rápida ou não? Era isso mesmo que tinha que fazer. Bom, Thiago, primeiramente obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E, cara, pra ser sincero, acho que era o objetivo, né? No fundo era o objetivo, mas da forma que veio eu acho que foi um pouco surpreendente. A gente teve um começo de temporada muito forte e, pra ser sincero, não foi muito fácil. Foi sempre na pura, pura dedicação, na pura disciplina. Muitas vezes duro demais comigo mesmo, mas é o que me faz crescer no final das contas. A equipe tem muito essa postura e a gente conseguiu usar essa energia que a gente tinha em comum pra estar sempre performando. Você teve uma temporada de Fórmula 4 no Brasil e foi lá pra USF Juniors. Que diferenças você encontrou tecnicamente nesse salto aí? Então, o carro em si é muito parecido. O carro da USF Juniors era um pouco mais leve. Então, digamos assim, ele era um pouco mais arisco, um pouco mais brincalhão. O carro, ele gostava mais de ficar solto. Era outro composto de pneu, outras pistas. Então, a tocada acabou que mudou muito, mas no fundo eu estava evoluindo muito. Eu graduei pra Fórmula 4 Brasil com pouca experiência de carro. Eu tinha feito dois treinos aqui de Fórmula 3, um dia na Argentina e aí começou a temporada no Velocity. Então, o ano inteiro da Fórmula 4 Brasil em 2022 eu estava aprendendo e minha tocada mudava muito de corrida pra corrida. Nos Estados Unidos agora, claro, eu continuo evoluindo, mas de uma forma que agora está muito mais bem preparada, eu diria. Sim, sim. Agora, teve esse lado técnico que você conseguiu se adaptar com rapidez e efetivamente encontrar a sua tocada lá. Mas eu acredito que também o lado cultural é diferente, né? Porque, querendo ou não, você está lá num outro país com os chefes de equipe estrangeiros, outra língua. Como é que foi essa transição também do lado extrapista? Foi esquisito no começo. Ainda mais, minha equipe é do México. Então, todos os meus mecânicos, todos os meus engenheiros, chefes de equipe, é todo mundo mexicano. Então, é muito espanhol falado na equipe. E, claro, as reuniões e tudo a gente faz em inglês, pelo amor de Deus, pelo bem dos privados. Mas é um choque de cultura diferente. Porque, por mais que são latinos também, é outro tipo que eles se portam no fim de semana. E outro choque que eu tive muito foi o jeito que o americano guia e o que eles aceitam como guiada agressiva, defensiva. A primeira corrida lá eu tomei três advertências por causa de agressividade. E que aqui no Brasil a gente estava acostumado. Bom, eu achei que você ia falar o contrário. que lá a coisa é mais liberada, assim. Cara, eles têm uma cultura por causa dos ovais que eles pegam muito pesado quando você defende, principalmente. Eles te dão um movimento. Se você mexer o carro mais de uma vez, eles já consideram isso um absurdo. Que nos ovais faz sentido. E eles querem instalar essa cultura desde o começo. Que você vai precisar lá na frente. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, essa foi uma das questões aí, se habituar também ao comportamento de pista ali em alguns caras. Reduzir a agressividade é sempre mais difícil. Fez alguns inimigos no caminho aí, não? Já? Tipo aquele rival que olhava você no paddock, assim, tipo... Eu tento o menos possível. Mas acaba que... Você acaba disputando com alguns caras em específico durante o ano e o que acontece? Eu tive alguns encostos com alguns pilotos, mas nada que tenha criado uma rivalidade muito grande. Graças a Deus. É, no fim das contas, é importante estar bem também com todo mundo, né? E vocês vão ter tempo para ampliar essa rivalidade aí nas próximas categorias, sem dúvida alguma. Entro nessa pergunta, aliás. Próximas categorias. Você deu o primeiro passo. O SF Juniors. O que vem daqui em diante? Vem o SF2000, que seria o equivalente a uma fórmula regional que a gente tem na Europa. Aí depois Indy Pro 2000, que é o equivalente a fórmula 3. Indy Next, antiga Indy Light, e aí depois a Indy. E para essa temporada da USF2000, você já tem orçamento? Está batalhando ainda? Como é que está? Então, a gente, por ser campeão, acabou ganhando o que eles chamam de Scholarship Program, que é como se fosse uma bolsa de estudos, né? Sim, sim. A grosso modo, para você subir de categoria. E ela fornece ali entre 60% e 70% do budget para o ano seguinte, né? Do valor total. Então, isso já ajuda muito. Isso com certeza ajuda muito, mas não é o suficiente para você completar a temporada. Eu adorei que a temporada acabe em agosto, porque você fica de agosto até meados de fevereiro, podendo procurar patrocinadores, possíveis interessados, porque diferente da temporada acabar em janeiro e começar logo em março ou abril. Então, a gente vai ter um período para correr atrás, que é a parte mais difícil. É todo o apoio que a gente tem que ter por detrás para continuar sonhando com o dia chegar lá. Quem são os seus parceiros hoje? Quem está contigo? Eu tenho a Omni. É o meu patrocinador principal. E aí eu recebo apoio da Bell nos Estados Unidos. A HRX tem me proporcionado macacão, luva, tudo. Balaclava, todos os tipos de roupa, anti-chamas e sapatilha, eles me proporcionam nos Estados Unidos. Eles são, aliás, uma marca excelente. E é agora. Agora é procurar por mais. É isso. Bom, aí você tem essa batalha pela frente, né? De patrocínio para fazer essa temporada da USF 2000. Tecnicamente, eu te perguntei da Fórmula 4 para a USF Juniors. E da USF Juniors para a 2000. É um salto grande ou não? É um salto pequeno. O carro da 2000 é basicamente o mesmo da Juniors. As principais partes técnicas que vão mudar vai ser o sistema eletrônico. Cilindro mestre é diferente. Então, a gente vai ter uma resposta de freio também muito diferente. Porque o freio é diferente. Então, amortecedora é diferente. Freio é diferente. Parte eletrônica é diferente. O resto é muito parecido. É o mesmo composto de pneu. É o mesmo monocoque. A aerodinâmica do carro é a mesma. O carro vai ser em torno de uns 3 segundos mais rápido. 3 ou 4. Sim. As conversas com equipes ainda estão abertas? Ou você já definiu com quem você vai? A gente definiu. Ainda não anunciou. Isso. Agora, você tem como um grande parceiro aí na tua carreira. Pode contar com ele para tudo. O teu pai, Felipe Giafone. Que fez também uma trajetória muito importante lá nos Estados Unidos. Inclusive, vencendo na Indy. Mas, por outro lado, é um cara bem atarevado, né? Também cartódromo, band, fórmula, Copa Trunk. Muitos compromissos aqui no Brasil. Nem sempre ele pode estar contigo lá, né? Sim. Como é que foi meio que abrir esse caminho lá fora? E como é que vocês se dividiam aí em família? A sua mãe, ele? Quem que ia contigo? Quem que te apoiava? A minha mãe foi para todas. Eu acho que muito mais pelo bem-estar dela do que pelo meu. É melhor passar nervoso de perto do que de longe. Ela teve essa experiência. Ela não foi em uma e ela disse que foi a experiência mais difícil dela. Então, ela estava, vai, tirando o Road America, ela foi para todas as provas. E ela estava lá. Se eu precisasse de algum apoio, se eu precisasse conversar, ela estava lá. Mas, ao mesmo tempo, ela me deixava trabalhando. E, por um lado, foi muito bom não ter o meu pai. Porque me dá a oportunidade de crescer. Às vezes, se você tem o seu pai o tempo inteiro, acaba que você não abre as asas. Você não voa. Então, eu acho que foi muito importante não ter ele em certos momentos para eu poder crescer comigo mesmo. Vai no meu ápice da temporada, da parte ruim, onde eu bati em Mid-Ohio, ele não estava. E, por mais que naquela hora você pode querer um consul, é muito importante você voltar, analisar. Pega com a equipe e não ter um suporte emocional naquele momento. Ele pode vir depois, mas primeiro analisa tudo para depois sentir e se recuperar. Então, eu acho que foi muito importante ele não estar. Mas, é claro, quando ele esteve, foi muito gostoso também. É uma certa independência para você crescer, né? Não vou ter ele para sempre do meu lado. Exato. Enfim, em alguns momentos nem vai poder, né? Chega lá na categoria no topo. Exato. Fechadinho ali na sala com os caras e vamos embora. E, por outro lado, também bom e importante ter ele, especialmente nesse final aí. Enfim, lá dando todo o suporte emocional também. Agora, o fato de ser um sobrenome conhecido, você sentiu alguma diferença, especialmente lá nos Estados Unidos, ou não? Ou foi bem tranquilo? Porque tem muita coisa da pressão, de, pô, ah, não, esse é o filho do jafone e tal. Ou foi mais de boa? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo. Eu não me preocupo muito com isso, para ser sincero. Eu não presto muita atenção. Então, nessa parte de mídia, eu deixo a mídia e eu faço o meu trabalho. Eu acho que, no fundo, eu não posso ficar me apegando muito a isso, senão vem aquela voz na sua cabeça de que aí começa a entrar pressão, começa a entrar o tipo de pensamento que é desconstrutivo. Então, eu tento evitar esse tipo de pensamento. Eu estou lá para fazer meu trabalho, independente de quem é meu pai, quem é minha mãe. E, então, não, eu diria que eu peguei os positivos. Sim. Meu pai conhece muita gente, eu acabei conhecendo muita gente, fui para algumas provas da Indy e ter as pessoas que meu pai trabalhou com ainda na Indy e os pilotos que conhecem ele, que sabem quem eu sou pelo meu nome, isso foi muito gostoso. Está vindo mais um cara aí. Isso foi muito legal. Foi ver o que meu pai construiu, que eu não tive muito contato até agora, isso foi muito gostoso. Aliás, você falou que você não teve muito contato porque você estava comentando aqui fora do ar, você é de 2004. Isso. Então, você não tem muita lembrança da carreira do seu pai na Indy? Pouquíssima, quase nenhuma, para ser sincero. Então, agora eu estou realmente entendendo. Sim, sim, vendo o que ele construiu lá fora, né? É. A tua vida foi mais nos autódromos do Brasil, lá na Copa Truck e na Fórmula Truck ele competia. Foi mais óleo, caminhão. Diesel. É, é. Agora, eu fico imaginando como é que foi a tua conversa para seguir carreira, porque você está numa família que é bastante tradicional no automobilismo, já há muitos anos, puxando lá pelo Zeca Giafone, vem para o Felipe, você agora, mas ao mesmo tempo também uma família que já viveu seus momentos difíceis com o próprio Felipe lá na Indy, um assistente gravíssimo, né? Enfim, que quase colocou, praticamente colocou fim na carreira dele, né? Como é que foi convencer os seus familiares de que esse era o caminho que você queria mesmo e que seria uma boa ideia andar de carro, de corrida? Olha, demorou muito para o meu pai entender que eu estava fazendo isso porque era realmente o que eu amava. Ele tinha muito, muito medo de eu fazer esse esporte, de eu praticar o automobilismo e querer seguir carreira porque é o que ele seguiu, porque é o que a família respira, é o que a família trabalha e é a principal paixão. Então, por muito tempo, ele foi até um pouco, ele, eu não diria contra, mas ele não incentivava eu a correr porque ele queria ver se era isso mesmo que eu queria. Só que quando ele percebeu que, ele querendo ou não, eu estava lá no Cartódromo, quarta-feira, sexta-feira, andando, e aí depois que veio a oportunidade da Fórmula 4, eu agarrei e tive esse ano de vai ou racha nos Estados Unidos, aí ele entendeu que era isso mesmo. Foi no começo do ano, não, minto, no final do ano passado a gente teve essa conversa, né, meu, será que vale a pena? Será que não vai? A gente conseguiu a Omni e aí quando conseguiu a gente falou, tá bom, você vai ter um ano para ser o seu vai ou racha. Se for campeão, a chance de você ficar nos Estados Unidos é muito alta. Se não for, volta para cá, a gente faz talk light, faz faculdade e assim será. Então, foi muito preto no branco, é isso ou é isso. É, e você tinha essa cobrança pessoal, então também de entregar resultados já nesse primeiro ano. Muita gente diz que escolhe o caminho dos Estados Unidos porque é mais fácil, ou escolheria o caminho porque é mais fácil. não em termos técnicos, nem de nível de piloto, nada disso, mas em termos de política do esporte mesmo, né, porque você tem aquele incentivo que você mesmo mencionou que você tem o scholarship aí, a bolsa para subir de categoria, você tem um compromisso de fazer esses jovens talentos chegarem até lá no topo do esporte, ou terem pelo menos a chance de bater na porta lá e falar, ah, estou aqui, coisa que você não tem na Europa. Na Europa, já desde o início, a vaga da pior equipe já é para conseguir, já é uma política desgraçada, precisa conhecer não sei quem, está prometido para não sei onde, é muito complicado. Você escolheu por esse motivo, por ser um caminho mais simples nesse sentido, ou porque você realmente curte o automobilismo americano? Você quer a Indy? Eu chego em casa, tenho os troféus dos Estados Unidos do meu pai, não tem como não me apaixonar por isso, eu vejo as corridas dele no passado, se você perguntar para o Fefo, ele vai falar que é a Fórmula 1, é claro, a gente se espelha nos nossos pais, então eu sempre tive curiosidade de andar em oval, circuito de rua, eu queria muito andar, sempre fui apaixonado por Indianápolis, então acaba que eu fui seguindo esse caminho, porque eu me espelhava no meu pai, acaba que em qualquer situação o seu pai é o seu maior ídolo, o olho brilha, então quando você vai reparando das coisas que ele conseguiu conquistar nos Estados Unidos e a carreira que ele teve, eu me espelho nisso e eu quero seguir esse caminho, porque tanto, então eu acabei escolhendo esse caminho, que nem você tinha perguntado, porque ele tem uma outra filosofia da Europa, é muito mais o piloto do que o carro, até mesmo a equipe, a diferença é muito pequena entre as equipes boas nos Estados Unidos, até você ver, não tem muito alguém que domina as categorias de base e até a Indy tirando o Vaiganá, se pensa que é sempre meio embolado as classificações, as corridas. Mesmo que domine campeonatos, corridas tipo a Dale Coyne vai poder vencer. Exatamente, Ray Hall andou na frente esse ano, foi uma coisa, então a Indy tem esse estilo de filosofia de assim, mostrar o quão bom é o piloto e não o carro, por não ter o desenvolvimento que tem a Fórmula 1, então eu acabei escolhendo isso sim, porque eu acredito que isso é mais automobilismo, o automobilismo que o piloto ama. É, bom e pistas lá cara, acho que qualquer lado que você fosse Europa ou Estados Unidos você ia ter de construir um aprendizado aí. O que você achou dos circuitos lá? São bem raiz né, a maior parte deles. Ah, Seabring é assim, é rua de São Paulo, você sabe, buraco e treme, bate e sobe, então é assim, tem muitos circuitos raiz assim, só que tem alguns que são excelentes, Barber é um tapete por exemplo, Road America tapete, a gente andou em cota da Fórmula também, lindo, um dos circuitos mais bonitos que eu já fui, apesar do calor, que estava insuportável, foi muito legal, então são circuitos muito, muito bem cuidados, só que são diferentes, normalmente são circuitos muito grandes, bem largos e dependendo da situação até para nossas categorias um pouco interessante, diria até perigoso, porque os carrinhos são muito pequenos, vira corrida de cadete com vácuo aí, então é bem legal, eu gostei muito, estou louco para andar em circuito de rua o ano que vem e oval. Qual você gostou mais do calendário desse ano? Olha, eu diria que Mídio Raio foi uma das minhas favoritas, subidas e descidas. Me demorou um pouco da granja, do capital da granja, foi muito legal, cota com certeza está na minha lista, aquele setor 1 de cota com os S é muito gratificante, quando você acerta ele de uma forma legal e, claro, eu vou ser completamente biased aqui, Barber foi excelente, excelente, foi acho que a pista com mais gripe que eu guiei, a sensação de ter aquele gripe da Fórmula Indy foi muito legal. A Barber é aquele que tem a aranha, né, lá no meio da pista. Exatamente. É um visual também espetacular. Incrível. Vocês não correram junto com a Indy, certo? Só em Barber. Só em Barber. Isso. O ano que vem o calendário com essas outras pistas, vocês andam junto com eles? Coincide mais, os circuitos de rua coincidem, que são Sunpit e Toronto. Enquanto eles correm a Indy 500, eu corro em Lucas Oil, que é Indianapolis, é seis minutos da pista principal, então é no mesmo fim de semana, não é o mesmo evento, mas é o mesmo fim de semana. Vai poder estar lá também. Exatamente, que vai ser muito legal. E acaba que tem um outro, sim, que coincidem mais, acho que o Road America, se eu não coincidiu, se eu não me engano, então a gente está mais... Ah, bom, e Mid-Ohio coincidiu também. Sim. Então a gente está mais próximo. Faz diferença estar no ambiente da Indy e numa etapa solta do calendário? Em questões de guiada, faz. A Indy muda completamente a pista porque é um composto de fênia muito diferente do que a gente usa, então a pista muda completamente. Em questão de estar mais com a Indy, não, eu acho que não. Entendi, entendi. Mas nessa questão da borracha, realmente precisa estar atento para o que vai rolar ali. E como se preparar para essas pistas, cara? Porque não tem treino, imagina o teste da categoria à vontade. Então como é que você se prepara para um fim de semana de prova? Ou para uma semana de prova, né? Porque lá também tem isso, é culturamente diferente. Tem provas às quintas, enfim. Sim. Cara, eu faço bastante simulador, é uma coisa que eu gosto bastante. Porque, como você falou, hoje em dia não tem muito treino livre, então você tem que chegar lá e em três voltas estar performando. Então, eu gosto muito de fazer simulador, eu gosto de analisar onboards antigas. E eu gosto de sentar com os engenheiros antes e depois de cada sessão, para a gente ficar olhando detalhe por detalhe, para ter certeza que não deixou nada passar. É uma coisa que eu gosto muito. E ver corrida, ver as corridas antigas é fundamental. Você falou dos dois circuitos de rua, da próxima temporada, Sunpit e Toronto, no Canadá, belíssima pista também. E falou que está ansioso para andar nos ovais. Quais serão os ovais que você lembra, assim, que você vai encarar? Infelizmente, só o Lucas Oil. Só o Lucas Oil. O carro da 2000, eles não colocam em nenhum outro oval, por questões de segurança, acredito eu. Não é feito para oval. É. Então, é um oval bem pequeno, um pouco mais de meia milha. É uma corrida de 75 voltas. E a única corrida da temporada que vale pontuação é de 1.5. Normalmente, a pontuação é para 30. E a pontuação é de 1.5 para o grid inteiro. Então, é a prova que mais vale ponto. Na Indianápolis, na Indy também, né? Acho que é dobrada, não sei, alguma coisa assim. Então, para vocês também tem essa pontuação a mais. É a etapa mais importante, então, do ano. Pelo menos de peso, né? De resultados. Agora, e oval? Como se preparar para oval? Porque simulador em si, eu acho que não é a mesma coisa de um circuito misto. Estou certo? É diferente. É diferente. O oval, no fundo, dá para vocês preparar um pouco. Olhando data, fazendo simulador, olhando vídeo. Só que a sensação de estar lá e entender mesmo a dinâmica de andar no oval, acho que vai ser muito estando presente. Eu vou ter dias de teste em oval. Então, isso vai ser muito, muito importante. Porque eu diria que da USF Junior para 2000 é o passo maior quando a gente fala de pistas. Porque a gente só andou em pistas normais, entre aspas. Agora a gente passa a andar em ruas e ovais. E a partir da 2000, vai andar sempre em rua e oval. Então, esse é o maior passo. E é o ponto onde eu acho que eu preciso me dedicar mais. Porque eu preciso evoluir nas outras, é claro. Estou longe de ser um piloto perfeito. Eu tenho muito que evoluir nas pistas que eu corri esse ano. Inclusive, eu já tenho marcado. Mas a maior diferença vai ser a adaptação dos pilotos novos onde a gente não corria esse ano. Sim. E quando você fala de testes em oval, você vai poder testar com o carro da 2000? Ou vai ter que, enfim, inventar alguma moda aí com outros carros? Não. Posso andar com o carro da 2000. Ah, legal. Isso ajuda bastante também o novato. Muito, muito, muito. E para esse ano, você também entra com um compromisso até aí de carreira de ganhar já no primeiro ano? Até por questão financeira? Ou você tem um planejamento mais longo prazo? Porque geralmente os pilotos falam, vou disputar o primeiro ano para me ambientar e o segundo é para tentar ganhar. Tem isso também para você? Ou não, logo de cara já partir com o pé na porta? Meu pai me deixou muito claro que eu não tenho esse luxo. Principalmente por questões financeiras também. Então, a gente tem que estar competitivo desde o começo. Eu vou me esforçar, continuo me esforçando o máximo para ter a performance que eu tive esse ano e ainda melhor para o ano que vem. Então, eu diria que é pé no porão e tentar ser competitivo desde o começo. Você está morando no Brasil? Estou morando no Brasil. Pensa em mudar para lá? Quando virar uma necessidade, eu vou sem problema algum. Se eu tiver que me mudar pela corrida, eu vou fazer com o maior prazer. Sim. Hoje não é necessário porque o calendário é muito comprimido ali. Enfim, você consegue fazer, vai e volta. Não interfere na tua vida aqui, até escolar, enfim. Não, não. Esse ano foram seis eventos. Dei sorte que os testes caíram, alguns no carnaval, alguns nas férias. Então, eu não perdi tanta aula. Então, eu consegui conciliar morando no Brasil. O ano que vem eu preciso do meu calendário completo para entender como eu vou me organizar. Mas, a princípio, foi um ano bem consistente. Por que o calendário nos Estados Unidos é tão mais concentrado do que, por exemplo, o Carlos? Tudo bem, a Fórmula 3 também, né? Começa lá em março, termina em agosto. Mas, de qualquer forma, o automobilismo americano, mesmo a categoria top, mesmo a Indy, ela é muito concentrada. Você encontra uma explicação para isso? Condições climáticas? O que você acha? Então, é uma boa pergunta. Eu sei que condições climáticas entram, porque tem muitos lugares, como o Road America, que nevam. Então, eles precisam correr lá antes. Só que a Fórmula Indy não tem uma parada muito grande no meio do ano, igual a Fórmula 1. Então, eu acho que eles fazem de uma forma mais corrida, só que aí as férias são mais longas no final e não tem uma parada no meio. Eu acho que é questão de preferência. Para ser sincero, não sei por que isso acontece. É curioso isso, porque em setembro a Indy já terminou. A gente está aqui e já não tem mais corrida da temporada da Indy, só vai recomeçar lá em março. Para nós é perfeito. É. A ansiedade acaba rapidinho. Você falou do patrocínio também. É uma época muito importante para captar esses recursos. Então, mas é curioso essa diferença do calendário da Indy para os demais. Sim. Ídolos lá no automobilismo americano. Mano, quem que você observou aí crescendo e vendo como caras que podem te inspirar a ter uma grande carreira lá? Cara, eu tenho alguns caras que eu gosto nos Estados Unidos. Eu falo assim tranquilamente, o Dixon é o que eu mais olho. Espera. Principalmente, meu pai me fala da forma que ele guiava na época, porque eles estavam de Indy Light na forma que ele guia na Indy. Esse cara chegou na Indy com 20 anos de idade, se não me engano. Não, e continua performando. É loucura. Ele, para mim, é um cara com um dos maiores QIs de corrida, porque hoje em dia você vê, ele é um cara que está um pouco mais velho do que o resto do grid e ele ganha corrida ainda, principalmente na estratégia. Ele sabe que hoje é difícil ele acompanhar a molecada em termos de volta a volta, em pace. Então, ele ganha na estratégia. Então, ele remodela a carreira dele, ele remodela o jeito de guiar e o jeito de pensar para poder continuar vencendo. Isso, para mim, é sensacional. Como que ele vai se adaptando conforme ele vai precisando, isso é incrível. Então, o Dixon é de tirar o chapéu. De tirar o chapéu e é um cara muito humilde fora. Conversei com ele e me tratou como se eu fosse, meu, sabe? Que legal, cara. Um cara do nível dele, assim. Então, isso para mim não tem preço. Não tem preço. Um cara que ganhou tudo que ele ganhou em uma categoria que não tem diferença de carro, para ele ter uma maior vantagem, é incrível. É, muito bacana a forma como ele te recebeu e a forma como lá nos Estados Unidos também os ídolos se mantêm muito abertos, né? Sim. Eu acho que na Fórmula 1, nem tanto por opção dos ídolos em si, mas mais dos staffs e tal, a coisa é um pouco mais fechada, mais burocrática. Então, putz, você vai conversar com o Dixon, que seja, se ele estivesse na Fórmula 1, você ia ter 5 minutos ali. Ah, é até as 5h15, tá? Então, putz, já vai de um outro jeito, de uma outra forma. E nos Estados Unidos isso é totalmente diferente. Tive contato bastante também com o Gil de Ferran esse ano. Gil, poxa, o Gil nota 10 também. Ele é amigo do meu pai, então esse ano eu estava, quando eu tinha alguma dúvida, assim, que ele andou nas pistas que eu corri, então quando eu tinha alguma dúvida, não sei o que, eu sempre cutucava ele e falava, Gil, me ajuda com isso aqui, Gil, me ajuda com isso aqui. Que legal. Mandava setup que eu fazia no simulador para ele ver. Então, ele foi outro cara que me ajudou muito também. Teve uma carreira incrível. E, tirando ele, óbvio, né? Elinho, Tony, esses caras estão sempre lá e sempre de porta aberta para qualquer brasileiro que chega. É, o Gil, inclusive, é um cara que tem uma trajetória brilhante dentro da pista e fora também, porque ele trabalha hoje na McLaren também, né? Sim, sim. Inclusive, coordenou lá com o Fernando Alonso, a passagem do Alonso na McLaren na Indy. Está na McLaren hoje, lá fora, né? Na Europa, enfim. Então, é um cara que tem... É um cara bom de você estar do lado, porque pode render bons contatos também para futuro. Agora, outras categorias americanas. Você acompanha a NASCAR, por exemplo? É um carro que você teria, sei lá, tesão de guiar um dia? Olha, eu vejo as coisas assim, me apavoram um pouco. Porque a galera é meio louca, sabe? E eu estou acostumado com um carro que, se você encostar... Está, ele quebra. Então, a NASCAR é coisa de gente grande e eu sei que tem muito... Sabe, você vai fazendo amigo, você vai fazendo inimigo e as coisas vão mudando completamente conforme seus contatos dentro da pista. Então, se você não está na turminha... É difícil, é difícil. Seu pai conta uma história muito boa, que eu vou compartilhar aqui, você deve conhecer, mas para os nossos telespectadores, aí os nossos assinantes, inscritos, que ele fala que ele foi andar em uma das provas de NASCAR regionais e que ele largou em segundo, fez o segundo tempo. Ele falou, pô, é isso, vou me manter aqui em segundo e vai ser lindo, vou chegar no final, não preciso nem ameaçar o cara que está na minha frente. Só que é isso, é o clubinho. Ele não estava no clubinho. Então, teve um momento que ele estava ali seguindo o primeiro colocado, que o primeiro mudou de linha, ele não mudou, todo mundo colou no primeiro e caiu para o último. Nunca mais foi visto. Não é isso, se você não está ali bem ajustado com todo mundo, esse clubinho é complicado. Mas deve ser interessante. É interessante, deve ser interessante, sem dúvida alguma. Eu vejo também, né, IMSA, esses carros, esses carros são muito, muito legais, eu vi de perto, é assim, eu teria o maior prazer de guiar ele se eu tivesse a oportunidade. Agora eu vou te fazer uma pergunta de uma experiência bem louca, que você trocou de papel aí com o seu pai, com o Truck, né? É verdade. O que você achou, cara? Ah, é outro mundo. É insano, né? Não, não é um carro de corrida, aquilo e quem fala que é, não guiou um carro de corrida ainda, o Truck é outra pegada, é completamente outro tipo de mentalidade de cabeça, o que freia a redução no câmbio H, a meia marcha que tem ainda no botão e o que traciona aquele negócio é uma coisa impressionante, quando você freia a cabine e transfere, você consegue sentir o peso da cabine indo para frente e indo para trás, demorei para, quer dizer, não me acostumei, mas foi assim, foi muito esquisito, eu estava no fim de semana de Fórmula 4, então eu estava com as referências de freada, aceleração, marcha, tudo da Fórmula 4. Chegou na filada reta, fui frear no C, meu pai me pegou pela perna e falou assim, freia, 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 pra passar reto, passei reto, não fui na grama, passei reto, mas gostei, gostei e assim, se você fizer direito, deve ser muito gostoso de guiar. Sim, sim, é que é isso, é uma adaptação difícil, mas todo mundo que vai para lá se apaixona, você tem pouquíssimos arrependidos da truck, então isso é muito legal, e eu vou te falar, cara, assim, pessoalmente, vendo tudo, tudo que a gente já viu como apaixonado de automobilismo, indo para a pista, assistindo, nada me impressiona mais do que a largada da truck, com 25 caminhões ali de 5 toneladas, é um negócio que você ainda não viu, vá a uma etapa, porque realmente vale a pena você curtir uma etapa de truck ao vivo, para mim é uma das coisas mais impressionantes que existem e que a TV não consegue traduzir, porque é impossível, só a sensação de estar lá mesmo, box treme, é uma sensação insana, insana. Isso aí, e você acompanha a truck desde criança, né, com seu pai lá. É, o grid inteiro a gente conhece, é um clima bem legal, é um clima bem legal, eu gosto bastante da truck, a gente vai fazendo amigo, então tem o filho do Robert Val, o filho do Luiz Lopes, a gente cresceu junto. Que corre na Fórmula 4 também, né? Exatamente, que corre na Fórmula 4. A gente foi crescendo junto ao longo dos anos, então hoje a gente tem uma relação legal. Quero te perguntar o seguinte, nesse dia aí que você guiou o truck, o seu pai guiou o Fórmula 4, velho ainda dá para o caldo ou não, 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 não andou nada. Se você der umas 10 voltinhas para ele, ele vai, ele vai, ele vai acelerar, ele vai acelerar. Muito bom, muito bom. Cara, foi um prazer te receber aqui, queria te desejar aí toda a sorte do mundo nessa sequência de carreira e espero que você esteja aqui em setembro, outubro do ano que vem falando sobre mais um título, tomara. Se Deus quiser, obrigado, Thiago, foi um prazer imenso estar com você aqui. Valeu, gente, é isso, está aqui o Nicolas Giafone, acompanha aí a sequência da carreira dele também nas mídias sociais, agradeço a participação de vocês, se quiserem deixar aí comentários, likes, sempre ajuda bastante, principalmente se inscrever no canal, isso aí dá uma força danada aqui para a gente, tá bom? Então da minha parte, um grande abraço e até a próxima, tchau!